Vamos lá que a gente ainda não criou a habilidade de ler de trás pra frente, né? Espelhado. Então vamos lá. A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagens da umidade relativa do ar em um período de seis meses consecutivos. Nessa cidade a mediana. Galera, mediana desses dados. Pô, mediana é o valor que tá no meio. Nós temos aqui seis, então eu vou ter três pra um lado e três por outro. Eu vou querer então o terceiro e o quarto. E aí eu vou fazer o meio entre eles, a média entre eles. Então aqui ó, o primeiro é esse. Daí logo depois a gente tem o segundo, o terceiro e o quarto. Aqui seria o quinto e o sexto. Mas pô, sessenta e sessenta e quatro eu vou ter que então fazer a média. E a média, gente, é pensar no número que tá no meio, certinho entre eles. Sem fazer muita conta, a gente já sabe que o número que tá entre o meio deles é o sessenta e dois. Letra E. Então essa aqui, ora, é de alegria, né? É de felicidade. Qual que é a próxima? Ainda. Ainda.